Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vendo o Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi A2, então bora para o vídeo. O Mi A2 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link da pré-venda dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.99 polegadas de resolução 2160x1080, a tecnologia é IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI é 403. Seu processador, o Snapdragon 660 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.2 GHz. A GPU é a Adreno 512. Suas câmeras, as duas são da Sony, tanto traseira quanto frontal. Traseira possui 12 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 20 megapixels. Vale lembrar que ambas possuem um recurso de flash e ele grava em 4K a 30fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1866 MHz, memória interna 32, 64 ou 128 GB e ele não possui tela para cartão SD. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips, Bluetooth 5.0, infravermelho, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Além do barômetro. Sua bateria possui 3030 mAh, fabricada pela Xiaomi com uma entrada de energia de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e ouro e um peso de 168 gramas. Chegamos então no preço, prós e contas. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado ali na faixa de R$ 1.050,00, na sua versão de 4 GB com 64 GB de armazenamento. Link para essa versão e todas as outras está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas bem, primeiro e próximo, a tela vem com a proteção Gorilla Glass 5, a tela Full HD. É uma tela bem bonita, a Xiaomi tem já histórico de colocar excelentes telas em seus smartphones. Seu processador Snapdragon 660, a nova jogada para o intermediário da Xiaomi, talvez para o ano que vem. Um processador rápido, econômico e que não te deixa na mão nem quando você precisa que ele economize em tarefas simples e nem quando você precisa que ele seja forte em jogos ou programas mais pesados. Uma ótima jogada para o intermediário, ainda mais com 4 ou 6 GB de RAM. Suas câmeras, muita gente reclamou das câmeras do Xiaomi Mi A2 Lite, mais especificamente da câmera frontal, coisa que o Xiaomi Mi A2 corrige nessa versão, que é a versão mais top dele, a Lite é uma versão mais econômica. Te convido aí a pesquisar sobre os sensores dele, traseira o MX486 da Sony e a frontal IMX376. É só jogar esse nome no Google que você vai conseguir ver vídeos e também fotos tiradas a partir desses sensores. Memória RAM, 4 ou 6 GB de RAM, você vai estar muito bem de memória RAM nesse dispositivo junto com o Snapdragon 660. Reconhecimento facial, para quem gosta, para quem adepta a tecnologia, o Xiaomi Mi A2 já vem com ele também. O único conto que ficou é que para algumas pessoas que talvez possam ter um fone de ouvido um pouco mais caro, tipo um JBL ou essas marcas premium, é que o Xiaomi Mi A2 não possui entrada P2, você tem que usar um adaptador Type-C para criar uma entrada P2. Nessa você acaba não conseguindo, por exemplo, escutar a música enquanto o celular carrega. Mas por ele ter uma bateria entre aspas pequena, 3.030 mAh para esse quick charger que ele tem, é pequena, carrega muito rápido, então não pode ser, não vai ser um grande problema assim você não poder carregar e escutar a música ao mesmo tempo. Mas foi isso, você compraria o Xiaomi Mi A2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link de todas as versões dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do preview do Xiaomi Mi A2. Se você curtiu, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas, os celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, junto com as informações do mercado livre, capinhas, películas e acessórios para celulares chineses. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.